Vai, tua vida, teu caminho é de paz e amor A tua vida é uma linda canção de amor Abre os teus braços e canta a última esperança A esperança divina de amar em paz A tua vida é uma linda canta a última esperança Toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Eu vou te dizer que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Se todos fossem iguais a você Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir A beleza de amar Eu sei que vou chorar Como o sol A cada ausência tua eu vou chorar Como a luz Mas cada volta tua te apagar Amar sem mentir O que essa ausência tua me causou Sofrer, eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Por toda a minha vida O negão, vai e volta Vamos ver O negão, vou voltar com a dona Nilza O negão, vou voltar com a dona Nilza O negão, vai e volta com a dona Nilza O negão, vai e volta com a dona Nilza Molhou-a de um jeito muito mais quente Do que sempre costumava olhar E não maldisse a vida tanto Quanto era seu jeito de sempre falar E não deixou a sola um canto Pra seu grande espanto Convidou-a pra rodar E então ela se fez bonita Como há muito tempo não queria usar Com seu vestido decotado Cheirando aguardado de tanto esperar Depois os dois deram seus braços Como há muito tempo não se usava dar E cheios de ternura e graça Foram para a praça E começaram a se abraçar E ali dançaram tanta dança Que a vizinhança toda despertou E foi tanta felicidade Que toda cidade enfim se iluminou E foram tantos beijos loucos Tantos gritos loucos Como não se ouviam mais Que o mundo compreendeu E o dia amanheceu E o dia amanheceu E o dia amanheceu Onde está. Como tudo é tão triste Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Mas se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos, há menos mar Do que os beijinhos que vêm na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Antes de ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos Sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como essa noite Passando, passando Em busca da madrugada Pai embaixo, por favor Pra que ela acorde alegre como o dia Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim 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 Ah, meu amor, esse que é vergonha É muito bom Um bicho Que é um bicho Tão viú Que é um bicho 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 Sempre só Eu vivo procurando Alguém Que sofre como eu também E não consigo achar A gente vai ficar ninguém Sempre só E a vida vai seguindo assim Não tenho credentor Estou chegando ao fim A luz pega de destino cruel Ilumina o diário sem cor Onde estou desempenhando o seu pé De palhaço e amor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua Rio, tu não és mais criança Rio, se atrasou o sol Pode passar . Por que決定, por queimanicy? Go, institute,22 Fim de público 26%, ganado Acluso Salve Seọi Por que Sprit O Res Lá, vem lá, vem lá, vem lá, não sai do lugar. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. 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 Parabéns você. Vem, vai lá, vou me tirar. Vem, jogou. Aperta logo a câmera e vem, vem cá. Laranja madura. Da beira da estrada Da l fera da estrada Da l fera da estrada Opa, a gente mata que tu lhe fez A parte de tudo a gente tem A cara vai chorar A cara vai chorar A cara vai chorar A cara vai chorar O que é que tem a mulher que vai chorar O que é que tem a mulher que vai chorar O que é que tem a mulher que vai chorar Eu não quero você mais Nunca mais Venha a santa mais Tchau E agora, porém, deixe-me de me dar Faça-me, deixe-me de me dar Dê a luz do seu carinho E a palavra, por favor A gente se vê E a primeira sombra, acho com você Não tem mais o direito de zombar Meu amor Falaram tanto Que desta vez a morena foi embora Disseram que ela era a maioral E eu é que não soube a poder dar E deusaram a morena tanto, tanto Que ela resolveu me abandonar A maldade nessa gente é uma Terá sido uma dobra também Já que fizeram que houve a separação A mulher a gente encontra em toda parte Mas não se encontra a mulher Que a gente tem no coração Tá vendo? Tá vendo? Marimondo no pé Deu? Coração Feito assim um dia Coração Paixão Eu não Eu não vou desesperar Eu não vou renunciar Dá pra pegar um hora já que tem Quem vai me acorrestar Não é assim, né, Sérgio? Tá saindo uma certa moral, né? É, Deus do céu! É, Deus do céu! É, Deus do céu! Tá comigo imenso, portão e entrão Quero ver o pensaval, quero ver o carnaval sair Ninguém vai me acorrentar, enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder sorrir, enquanto eu puder cantar Alguém vai ter que me ouvir, enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder sorrir, enquanto eu puder cantar Melhor, que é o frio, pai! Melhor, que é o frio, pai! Melhor, que é o frio, pai! É, Deus do céu! Não, eu pato pra você, fazendo que eu não vou Pra ninguém, eu não sei, você é o fofão Cadê o fofão? O rei! O rei! A gente conseguiu saudar o morter Que morrer sem nascer, nossa vida em chorar Sou choro, ó Senhor, querido Senhor Os meus braços precisam dos teus, teus abraços precisam dos teus Estou, eu sem você, sou só desamor Não vale, não vale, não vale, não vale, não vale, não vale Tristeza que vier, tristeza que vier Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Ah, meu amor, não faz embora Vê a vida como chora Vê que triste esta canção Não, eu te peço, não te ausentes Pois a dor que agora sentes Só se esquece do perdão A minha amada me perdoa Pois embora ainda te doa A tristeza que causei Eu te suplico, não destruas Tantas coisas que são tuas Por um mal que já paguei De repente, do riso fez-se o branco silencioso e branco como a broma E das bocas unidas fez-se a espuma E das mãos espalmadas fez-se o espanto De repente, da calma fez-se o vento Que dos olhos desfez a última chama E da paixão fez-se o pressentimento E do momento imóvel fez-se o drama De repente, não mais que de repente Fez-se de triste o que se fez amante E de sozinho o que se fez contente Fez-se do amigo próximo ou distante Fez-se da vida uma aventura errante De repente, não mais que de repente Ah, meu amor, tu voltarias E de novo cairias A chorar nos braços meus Ah, meu amor, tu voltarias E de novo cairias A chorar nos braços meus Salta a carne da direita Valeu, minha máfia Ero'a Ero madno Agora a mãe da de cima Vou botar a barra Se a juventude quer essa brisa preta Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer A dor de ser o sol Para eu ter um sonho Daí então quem sabe alguém a chance Buscando um sonho em forma de desajar Felicidade também seria Depois que a tarde nos trouxesse a lua Se o amor chegasse eu não resistiria Da madrugada Atalentaria Nossa paz Fica Pobreza fica Pois talvez Que eu esqueça Inesperado Paz ao nosso Paz E pra não ter que ver a chance Que junto a mim Queira ficar Que junto a mim Queira ficar Somente um dia longe dos teus olhos Trouxe a saudade do amor Tão perto Do mundo inteiro Que junto a mim Que junto a mim Que junto a mim Que junto a mim Eu te tenho aberto, eu acho graça do meu pensamento A conduzir o nosso amor discreto Sim, amor discreto pra uma só pessoa Pois nem dileme sabes que eu te tenho E me apraz essa ilusão É verdade E por falar em saudade Onde anda você, onde andam seus olhos Que a gente não vê, onde anda esse corpo Que me deixa o meu amor de tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia na noite Nos pais de onde a gente ficava Onde a gente se amava em total sorriso Hoje eu saio na luz vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos pares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos pares Onde anda você Onde anda você Hoje eu saio na luz vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos pares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paz E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos pares Onde anda você Onde anda você Amém Hoje os dois macharados Tô curando Os seus namorados Que vão me afastar Dizendo Que é você Eu quero Saber o seu jogo Que eu quero Morrer No seu corpo Que eu quero Me arder No seu fogo Eu sou solesteiro Poeta e cantor O meu tempo inteiro Sou solvo do amor Eu tenho um pandeiro Só quero Violão Eu narro em dinheiro Não tenho questão Eu boto estandarte Não sei mais dançar Eu boto esta parte Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Mas é Carnaval Não me diga mais Eu sou 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 Eu sei Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser O que você que quer Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser Vá 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 Canta uma saliata, canta uma saliota.